Música Vem, venga, venga Onde estão essas niñas? Vem, venga, venga, venga Aqui temos as unidades Como estão organizadas as quatro unidades que pertenecen a San Isidro A fecha quando começamos a cortar A quantidade que me dan por potrero Promedio do peso de uma paca Temos o número do potrero Que está identificado para saber qual é o potrero que se cortou Depois vem a fecha do controle das plagas e malezas E depois a fertilização Que tipo de fertilizante utilizamos no potrero Depois de haver feito com este passo Música 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 Música